Nossa, melhor lugar de todos os tempos, mano E aí, senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e hoje, galera, eu tô aqui no Minecraft Murder E é o seguinte, pessoal, antes de tudo, dá um like no vídeo que é muito importante Cara, eu tô aqui hoje com skin de pedra Por quê? Porque eu vou ver como que vai funcionar isso aqui, cara Eu vou literalmente, ah, meio que me disfarçar nos blocos e tudo mais Vê se em algum momento da partida a gente vai se dar bem com isso, tá ligado? Usando disfarce aqui no Murder Se você curte Murder no canal e quer mais vídeos de Murder, sério, dá um like E se você é novo aqui, muito bem-vindo, se inscreve no meu canal, por favor E, cara, chega de enrolação, vamos vir aqui no Murder Mr. Classic E pronto, boa Beleza, galera, já estamos aqui com skin de pedra E, mano, eu espero que esse mapa aqui tenha alguma pedra Pra meio que facilitar, né, o uso da minha skin Porque senão eu vou ficar um pouco chateado, mas tudo bem Mano, eu espero realmente mesmo que tenha pedra Sério, eu não tô brincando Bom, beleza, eu sou inocente, fechou E tem cobblestone, mas não tem pedra Mas tudo bem, tá, fechou A gente tenta encontrar alguma coisa parecida com pedra lisa aqui E a gente meio que se vira Bom, o Murder vai ganhar a espada em alguns segundos E ganhou Boa, beleza, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui algum lugar pra mim se esconder Esse camuflar aqui Sei lá, mano, tipo... Ó, aqui assim, ó É um lugar bom, velho Eita, detetive morreu Que isso aqui é maluco aqui, ó Sai daqui, mano Sai daqui, eu sou a pedra Sai daqui Eu sou a pedra camuflada Ninguém me vê aqui E o bom Que não aparece nem aqui em cima da cabeça Então isso aqui é perfeito É como se eu fosse esconde-esconde Ó, dá pra me camuflar aqui também, cara Que é ótimo ficar aqui, velho Bom, o que que eu posso fazer? Eu posso literalmente, cara Procurar os fragmentos de ouro também Pra gente conseguir as coisas e tudo mais, né, velho Bom, vamos que vamos Tá morrendo gente aqui Por que que eu tô andando pra esse lado? Provavelmente o assassino está por perto Calma Eu vou ficar por aqui, cara Eu vou encontrar alguma coisa Pra ficar de boa Né, ficar suavinho Ah, ok Deixa eu pegar o roller coaster aqui Vamos que vamos A pedra dando... Ó, pedra Encontrei pedra ali Tinha pedra ali, mano Seria muito bom a gente ficar ali, cara Não Volta aqui, por favor Ai, não Morra a gente aqui Tá, pera É, ok Eu devia ter vindo de, sei lá Ah, é que esse mapa aqui não tá me favorecendo muito Tipo assim Tem umas coisas, umas pedras que Combina até com a minha roupa Tipo, se eu ficar aqui assim, ó Não é tão Sei lá, ruim, tá ligado? Eu achei da hora esses fires que de pedra, meu, velho Juro pra vocês, galera O que que eu vou fazer, mano? Eu vou... Vou dar mais um peão por aqui, mano Tá morrendo muita gente por perto, cara Muita gente mesmo Meu Deus Tem muito ouro aqui Isso é muito bom O bom é que eles não conseguem ver nosso nick Então isso já ajuda muito a gente, cara A gente pode ficar aqui, meio que assim, ó De boa Tá ligado? E GG Ó, daqui 7 ouros a gente consegue pegar O arco Que é tipo a arma aqui do detetive e tudo mais Isso vai ser muito útil Parece que eu vi um cara ali com O arco flasher do detetive, mano Deixa eu vir pra cá The balls dropped Tá, fechou O ball foi dropado, né? O arco foi dropado É, isso é um pouco tenso, cara Pera aí Deixa eu dar um rolê por aqui Calma Mais um ouro aqui GGzinho Falta 6 ouros E a gente vai se dar muito bem, velho Aqui, ó Mano, na moral, velho Camuflagem da pedra Ô, meu Deus Nossa! Melhor lugar de todos os tempos Mano Que isso? GG Que isso? Consegui encontrar aqui Um lugar muito bom, velho Ninguém vai me encontrar aqui, mano Calma Vou ficar aqui tipo de boassa Tá ligado? Vou ficar aqui assim, ó No shift Boa Pera Aqui, ó Prontinho Prontinho, parço Tô aqui, ó Camuflado no murder Ninguém vai me encontrar aqui, velho E ganhei GG, moleque Muito bom mesmo Boa, mano Vamos que vamos começar aqui Outra partida de murder Né? Nossa, isso aqui ferrou Isso aqui ferrou Só se eu ficar tipo assim, ó Na lança cinza E ainda não é tão muito Muito camuflado Mas tudo bem Tá, vai começar aqui Cara, tem 7% chance de ser murder E 15% chance de ser detetive, cara E eu sou detetive Uou Então agora eu não tenho que me esconder Entre aspas Ó, esse mapa aqui tem pedra também Tem bastante pedra Tá, eu não preciso me esconder Entre aspas Mas Será que eu sou detetive? Mas também eu tenho que rushar, né, cara Que não, não, não E tudo mais Bom, é o seguinte, velho Vamos que vamos, então Somos o detetive da partida A gente quer ficar um pouco ligeiro Com o assassino E tudo mais Né? Se eu ver que alguém estiver me seguindo muito aí Mano, eu vou ficar meio Meu, 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 louco Ó, pedra aqui, mano Muito bom Muito bom, mano Dá pra não ficar aqui, tipo Sei lá, camufladinho aqui, cara Juro Galera, se você já curtiu esse vídeo aqui Dá um like que é muito importante, tá? Sério De verdade mesmo Tem bastante pedra aqui, mano A gente pode ficar meio camuflado aqui assim, ó De boinha Se a gente tiver um assassino alguma coisa A gente só atira nele, mano Sei lá, GG, tá ligado? Tipo Sem caô Tem uma aranha defendendo um cara por aqui Mano, eu tô com um pouco de Sei lá, receio, tá? Ah, aquele cara tá morrendo pra uma aranha É, ele vai morrer pra aranha Ok Eu acho que eu achei o assassino Pera Calma Tô com um pouco de medo Ali, ó Oh Tá É o amarelinho ali, ó Calma Oh my god Tô tendo um ataque de aranha aqui, cara Tá Eu já achei quem que é o Aquele ali, ó Droga Fica aqui camuflado É aquele ali, ó Não, não é ele não É aquele ali, ó Calma Calma Fica aqui, ó Camufladinho Vai e tudo mais Pera Xiu, xiu, xiu Tá ali Tá ali Bicho, tá ali, cara O único problema é que É muito longe pra chegar Então o que que eu vou fazer, cara? Eu vou enfrentar ele Calma Vai, vai, vai Ele tá com arco também Bora Aquele ali, ó Pera Morri Droga Nossa, que filho da mãe, cara Esse é um com um esquim muito parecido Tipo, muito parecido Olha isso Oh Eu tava seguindo o errado Droga Que ódio, velho Eu não acredito Esse foi camuflado mesmo, mano Esse maluco aí Me enganou muito, cara Os dois só com uma skin Tipo, muito igual Então Ah, ganhei GG Ainda consegui ganhar Suave Mano, fui enganado, velho Eu ganhei os outros, né Na outra partida Essa que eu fui enganado Mas tudo bem, tá Vai começando aqui 9 segundos Outra partida aqui do Murder Na moral, galera Deixa o like nesse vídeo, mano É muito importante mesmo Se inscreve no meu canal Se você é novo aqui Rumo a 3 milhões de inscritos Eu sei que isso é chato Ficar falando toda hora Mas, mano É que eu realmente quero mesmo Chegar a 3 milhões de inscritos, tá Bom Vamos que vamos Vai começar aqui a outra partida Já começou, iniciou já Ahn Mano É um lugarzinho Na verdade esse mapa Tem um lugar muito útil, né É esse mapa aqui Que tem que lugar Que tem uma caverna Com lava e tudo mais Tem um palhaço assassino Bom, o que que eu vou fazer, cara Eu vou encontrar, então Aquele lugar que eu fui Que provavelmente é aqui, velho Bora lá Que a gente consegue Que a gente consegue meio que Se camuflar Nas pedras, velho Caraca, mano Isso foi muito top, velho Custa um ouro Boa Vamos que vamos Estamos sendo teleportado Pra baixo Um elevadorzinho Que tá pegando aqui, né, mano Ué Tá, eu não entendi essa Me ferrou Tudo bem Vamos partir daqui Talcada Não entendi essa agora, não Juro Eu literalmente morrei De um jeito muito burro, cara Que isso Ó o parkourzinho, mano Vai tirando, vai tirando Vai tirando, ó Como o pai é o rei do parkour, ó Vem aqui Já vem aqui Pá, pá Vocês acham que eu jogo só PVP, fi? Que é o maluco manja do parkour E eu caí porque eu quis, tá Que eu Eu quis cair Bom, beleza Vai começar aqui Sou inocente Sou inocente Bora que bora Vamos vir pra cá Já desce aqui de boa Tem aqui um cara que Ô, pra comprar um chowel Que é um, acho que a Pá, não sei Que custa um gold Da hora, interessante, velho Bom Eu quero montar isso aqui, velho Uma pedra Literalmente camuflada Uh, uh, uh Oh, my God, bro Beleza Ô Detetive morreu Meu Deus Detetive morreu, galera Tô com um pouco preocupado De medo, sim Sei lá, mas tudo bem Vamos pegando ouro por aqui E... Ah Eu odeio assassino Juro É, eu odeio esse cara Tá Vamos pra outra partida Vamos pra outra partida A gente tá com um pouco sem sorte aqui, cara Eu queria muito cair assassino, velho Isso é muito legal Uma pedra matando todo mundo por aí Isso é muito divertido Muito engraçado Na moral mesmo Galera Sério Vamos tentar ganhar essa partida Ó 13% de ser murderer 15% de ser detetive, mano Meu Deus Eu quero ser alguma coisa legal Tá, sou inocente Tá Não que inocente não seja uma coisa legal É bem legal, mano Mas... Né, 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 né Boa Fechou Tem um bebê aqui, mano Que isso Deixa eu ver aqui, ó Ouro Deixa eu ver o que a gente pode pegar mais por aqui Deixa eu dar uma olhadinha Dá uma olhadinha 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 Nada por aqui Mais ouro E aí, mano Que isso? É um rei meio burro isso aqui Tipo... Meio Durpsons Tá Fechou Tem uma menininha ali Eu precisava muito de ouro, cara Eu queria muito ter um arc flash Pra me sentir, tipo, mais protegido E tudo mais Tá Aqui tem bastante pedra Pra gente esconder bastante, mano Tipo, muito Oh Tinha muito ouro ali Não era pra acontecer isso Oh Oh, droga Pera Tinha muito ouro ali, mano O maluco pegou muito ouro, provavelmente, velho Ah, que ódio, cara Vamos, vamos continuar Aqui, umas pedras aqui, ó Ele vem por aqui E fica aqui, ó Suavinho Tá ligado? Pegando os ourosinhos por aqui Vou dar mais um rolezinho Pela vizinhança Eu não consigo parar quieto no murder, cara Meu Deus do céu, velho Tipo, é muito chato Muito chato parar quieto Porque, tipo Tá rolando as coisas aí E, tipo, ouro Tudo mais A gente tem que pegar as coisas Pra ficar forte, saca? Tipo, é muito louco Ah, beleza Esse aqui é o que? Shield spawner, né? Um spawner Um escudo Mas não quero Ah Eu preciso de ouro Só isso Tô voltando no mesmo lugar Toda hora, tipo Literalmente Tá Deixa eu clicar aqui Eu vou gastar um pouco de ouro Mas tudo bem Ah, bridge Ah, pronto Bora Gastei ouro Ou não Tá Eu voltei pro mesmo lugar Ah Esse lugar me ama Que ódio Ou não Não sei Pera Vamos dar um rolezinho Ouro, ouro, ouro Peguei mais um ouro Seis ouros Oh, o que que é isso, mano? Tá louco? Fechou a porta Oh Fecharam a porta ali Caraca, mano O maluco Fechou a porta É uma parede Tá Falta Dois ouros Um ouro Pronto Aqui, cara Pera Um ouro E a gente consegue fazer o arc flash Uhul Fechou, galera Bom Ok Tudo bem, amigão Peraí O detetive Me matou Ah, mano Que burro Galera O cara me matou, mano O próprio detetive, mano Meu Deus Tá, vamos jogar aqui A última partida de murder Então Mano, na moral mesmo, cara Que chato esse maluco Ele mesmo me matou Tipo, mano Se eu estou com o arc flash Eu não sou assassino, velho Meu Deus Esse é o tal da mula Bom, vai começar a outra partida E somos inocentes Nossa, eu não tinha um carro Nenhuma Como assassino, velho Estou chateado Vamos, pulei aqui Tinha pra cá Aqui tem bastante pedra Ó Que é da hora, hein Mano Que é top Pra gente ficar aqui, ó A gente vai ficar aqui Tranquilo, sossegado O nick não aparece Tudo mais Isso é muito útil A gente fica aqui, ó Paradisinho 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 Bora, galera E o que é isso aqui, mano? Gestures Não tenho nada Minimap Tá, o minimap Eu não sei nem pra que serve também Pra gente, sei lá Não se perder no mapa Mas tudo bem Tá, eu vou ficar aqui camuflado, mano Tá, ninguém está me vendo Eu sou uma pedra lisa Do lado de pedras lisa E é isso Ha Parça, mexe comigo Uh, dois ouro aqui Aceito Deixa eu ver se tem mais um ouro por baixo Aqui e tudo mais, mano Que eu não sou tonto, cara Tem que pegar ouro, cara Se eu não pegar ouro, eu estou ferrado Pelo menos o ouro Eu consigo fazer o arc flash e me defender Mas Se o, sei lá Se o detetive não me matar Tudo bem Calma Eu estou com Quatro ouros Eu tinha visto um por aqui Mas acho que já Desespawnou Hum É, literalmente Precisamos de mais ouros Aqui, ó Ouro Perfect Pera Sertor Lagô? Ué Sertor Lagô Voltou 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 Eita Voltou Boa, fechou Beleza Sete ouros Vamos continuar aqui, parça Vamos continuar por aqui mesmo Vamos continuar pegando as coisas Tá morta Meu Deus Bora, 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 bora Preciso de três ourinhos, mano E eu consigo as coisas, velho Eu juro Vai ser muito bom Sai, coin Pera Bora, teu carcifleche Teu carcifleche Toma É aquela ali, ó É essa menina, eu acho Tá, como que eu pego outra flecha? Eu não faço a mínima ideia Ai, meu Deus Como que eu pego outra flecha? Vou ficar aqui, cara Ficar aqui, ó Camuflado Mano, como que eu pego outra flecha? Agora eu juro por Deus Que eu tô com um momento assim Meio buro da minha vida Que eu não sei como que eu pego outra flecha Será que eu tenho que juntar mais Dez ouros Pra pegar uma flecha? Aquela menina ali, velho Ah, é ela Não, não é ela, não Quase que eu matei ela à toa Tá Não consigo fazer nada com ouros Literalmente, eu tenho que juntar mais dez ouros Pra conseguir flecha Oh, my God Tô ferrado Pera Vamos continuar Vamos continuar, mano Não, não, não O processo é louco O processo é lento aqui, mano Bora A gente vem aqui Fechou É, eu tenho que literalmente juntar Oh, ganhamos Aquele lixo que era o murder GG, cara Ganhamos aí Algumas partidas bem legais Tudo mais Deixa eu dar um barra lobby aqui Pra sair da partida, mano Meu Deus do céu Galera, é o seguinte Vou ficando com esse vídeo por aqui Deixa o like Funcionou, cara A gente ganhou bastante murder Usando essa skin aqui Ela é uma skin assim Bem camufladinha Bem top Mano, não, não Dá muito like Se querem mais murder no canal Sério Comenta, deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Falouzinho Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Está aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau 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 Tchau